Música Pessoal, é o momento da gente falar só sobre o Neymar Por que? Seguinte, o Brasil sempre que foi campeão mundial, foi campeão cinco vezes Tinha um grande ídolo, um grande ídolo, referência não só do time, mas do país inteiro Pelé em 58, Garrincha 62, 70, vários ídolos 94, Romário, tinha outro, mas o Romário era essa figura Em 2002 o Ronaldo, também tinha outros Depois do Ronaldo se aposentar, surgiu o Neymar É o grande ídolo nacional, é o cara em cima do qual se depositam todas as esperanças do torcedor brasileiro Ele já é profissional há quanto tempo? Oito, nove anos? Não há por aí, tem 26 Ele quase foi para a Copa em 2010, lembra? Ele nunca não convocou Então quer dizer, ele já está jogando há um bom tempo A gente já está vendo ele jogar há um bom tempo Foi para o Santos, Barcelona É, Barcelona, enfim, agora PSG Agora é o Real Madrid E hoje, ele é o cara, o time joga em torno dele A seleção que pode ser campeão Mas ele está causando muita polêmica no mundo todo A gente tem visto a repercussão mundial Tudo o que tem acontecido Por um lado ele joga uma barbaridade Eu acho que está jogando muita bola nessa Copa O Rubão já está dizendo aí que ele tinha que jogar mais, tirar mais... Não, eu acho que você não pode ter um jogador, um time jogar em função de um jogador Não joga, não, o Brasil não joga em função dele Joga Estou só dizendo que o Brasil tem ele como a figura central Ele tinha que ser assim mesmo Mas não, eu não tinha Mas antes do abrir, só para eu colocar aqui a premissa Então se é um cara que por um lado O lado dele como atleta é fenomenal Fantástico, puta jogador Tem provado isso há nove anos Desde o Santos, moleque no Santos Foi campeão da Libertadores destruindo pelo Santos Acabou esse Neymar Não, calma, eu não te dei a palavra ainda Segunda um pouquinho Por outro lado Por outro lado Ele causa muita polêmica e muita controvérsia Por conta do comportamento dele Um pouco fora de campo Tatuagens, namorada, cabelo Os parças, tem gente que fica Calma, não te dei a palavra também Tem muita gente que fica criticando isso Porque eu acho uma bobagem Porque um moleque de 26 anos com um bilhão de reais Tem o direito de fazer tatuagem Botar brinco de diamante Fazer o que quiser Comprar Lamborghini e dar de presente Mas é principalmente por aquele lado do Neymar Que ninguém gosta muito Que é o lado do teatro dentro de campo E agora foi demais Virou um meme Aliás, eu vou pôr na tela aí o meme Do Neymar rolando naquela falta Ele tomou uma falta Era para rolar duas vezes Uma vez Ele rolou 18 Aí, bom Aí o que aconteceu? O Tite conversou com ele Ele melhorou muito nos últimos dois jogos Muito No jogo contra a Sérvia e contra o México Mas no jogo contra o México De novo teve aquele lance polêmico O cara pisou nele Deu uma pisadinha E parecia que ele tinha quebrado a perna Então Mas você está falando de comportamento Eu estou falando dos dois Eu quero que vocês falem do Neymar Eu vou te falar o que eu acho do Neymar Para abrir, tá? Porque eu queria fazer um debate Colocando de um lado Os defensores do Neymar E do outro os acusadores do Neymar Só que eu tenho três caras Que sempre foram contra o Neymar Não sei por que diabo Esses três aqui Só tem um defensor E eu sou meio neutro Como jogador Eu acho o Neymar Fantástico Digo já Antes do debate começar Ele é melhor do que o Ronaldo Cristiano Ronaldo E melhor do que o Messi Tecnicamente O Ronaldo é mais atleta E o Messi é mais rápido Com a bola perto do corpo Ponto O Neymar é mais jogador de futebol Senhores Tem três na minha cabeça Vai sair defensorzinho Vai Deixa o cara jogar Ele joga a bola Ele é bom Ele joga a bola pra cacete É, mas ele não merece Estar no papel De quem De quem De um país depositando A esperança E a vontade de vencer Ele não merece Estar nesse papel Sabe por quê? Porque Para estar nesse papel Ele teria que Ele não tem essa unanimidade Ele teria que estar fazendo Milagres Ele não está fazendo milagres Ele está Ele fez um Dois gols Ele fez um passe Para o outro gol O Messi fez dois gols Também E ele deu um espaço Para 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 Vocês estão Compreendendo Que a sorte Ninguém daria O passe Que o Messi deu Então quer dizer O Messi tirou Mais coelho da cartola Sim Do Neymar Nessa Copa Sim Sim Eu vou te mostrar Os números Eu estou aqui Para de analisar Número Assiste o jogo Como para de analisar Número Beto Por favor É só ver O que está acontecendo Com a imprensa E com todos os analistas E aqui Vocês têm que decidir Ou ele tem que Tirar a cartola Coelho da cartola E decidir os jogos Para o Brasil Ou ele é parte De um time E ele tem que jogar Como todo mundo Ele não vai jogar Como todo mundo Ele não é parte Do time Ele é um astro Então ele é o astro Que tem que decidir Ou ele é o astro Que está dentro Do conjunto Posso falar Dados Não vai dizer que números Porque números não mentem Cristiano Ronaldo 4 Copas do Mundo 17 jogos 7 gols Média 0.4 Messi Cara ele joga em Portugal Calma velho Messi joga na Argentina 4 Copas 19 jogos 6 gols Média 0.3 Chegou numa final Quantas finais Quantas finais o Messi jogou Calma O Neymar tem só 26 anos 2 Copas só 9 jogos 6 gols 0.67 Sabe quantos gols Em mata-mata O Messi tem Em 6 jogos 8 jogos 0 Ronaldo em 6 jogos 0 Como se isso O Neymar O Neymar Em 3 jogos Tem 1 gol Eu estou dizendo que ele é muito melhor Que os outros 2 em Copa do Mundo Mas que Copa do Mundo O cara é um jogador de futebol Ele é um jogador de futebol Que deveria estar fazendo um papel Que não está fazendo Então vamos botar um outro cara ali Que jogue como um jogador de time Não um astro O time não pode jogar em função de um astro Que não está fazendo nada Mas eu acho que nessa Copa especificamente O Brasil está muito menos dependente dele Do que antes de 2014 Por exemplo Só tinha ele efetivamente E diferente Eu acho assim Eu 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 não morro de amores por ele Também já fui mais crítico Eu acho que está tendo muito exagero Em relação Em cima dele Eu acho Por exemplo Eu acho que não simula Tanto assim Eu acho que um cara leve Realmente toma pancada E por ser leve Cai efetivamente Não só isso Ele se joga para se proteger Se joga para se proteger Exatamente Tipo Você está parado As pancadas de fato Podem machucar Muito mais Machucar Então assim Ele não é um simulador Ele não vive exclusivamente disso Eu só não gosto dele Quando ele faz umas frescuras Ali no meio de campo Ele segura a bola Demais Demais Isso é o comportamento Nos últimos dois jogos Ele fez isso? Não Fez um dos dois jogos Ele fez isso No México não fez Fez de fim na Sérvia também não Não fez um pouquinho no final Agora nos anteriores Ele estava ganhando Os dois primeiros Mas ele fez sempre isso E isso prejudica ele Mas ele deve ser amartijado Ele podia passar a bola No terço Fim no campo Legal Agora Intermediário Ele vai ficar tomando pancada toda hora E vai tomar pão toda hora É uma política do Neymar Estou falando como um jogador completo Não tem acertado para mim não Ele não estava Ele evoluiu muito Ele evoluiu muito E Cris O time tudo passa por ele É negável Mas não é dependente Não é tão dependente Mas não pode passar por ele Esse é o problema Você tem que decidir Ou ele decide o jogo Ou ele não decide Escolha Eu acho que ele não é capaz De decidir o jogo Como ele decidiu ontem Decidiu o que? Ele fez um gol Que ele começou a jogada Então não faria O Robão? Ele começou a jogada Ele levou quatro marcadores Quatro O Brasil tem pelo menos Mais cem jogadores Que faria igual Não Aí você está exagerando Para ser polêmico Não é possível Igual Não é possível ter Esse cara como ídolo Como ídolo O auge dele Era aos 18, 19 anos Depois Meu Tchau Não Acho que o Robão está exagerando Quer ser polêmico no debate Não é que ele seja polêmico É não gostar do jeito Em que o cara Funciona no time Eu não gosto Robão, você não está confundido Isso com a personalidade Que você não gosta? Também Mas o que é a personalidade? Mas eu não estou confundindo Tem gente que não está Comportamento aonde? Dentro de campo Dentro de campo Ele é chato Quando ele segura a bola Isso irrita E fica tomando faltinha E cai no chão Essa é a parteada O Tite deu a bronca nele E ele parou de fazer isso Eu não O pessoal confunde O cabelinho A namorada da Rede Globo Os carros Se ele fizer cinco gols por jogo Ele pode ter o cabelo O que ele quiser Robão, isso não existe Cinco gols Existe, claro que existe O Messi não faz cinco gols O Maradona não fez O Brasil trata ele Como o cara que faz Cinco gols por jogo Faça os cinco gols por jogo Eu vou fazer assim Para você também Mas você não está Fazendo cinco gols por jogo Então cara Seja um jogador Como o outro qualquer Entendeu? Seja o assistente pedreiro Para botar todos os azulejos Na parede Já que você não vai botar Mil adversos de uma vez Vê o que ele tem de assistência Ele é líder de assistência no PSG Ele era líder de assistência no Barcelona O Campeonato 16 é um lixo Mas ele passa a bola No Campeonato 16 é um líder em assistência Parece que ele está jogando com criança Eu vi hoje aqui A gente viu agora há pouco Parece que está jogando com criança Porque ele é craque Sim Porque ele está ele É razoavelmente tranquilo Para fazer as coisas Mas ele não tem aquele Poxa Criança porque ele é muito melhor Não Porque ele é melhor Parece que os outros São criancinha de três anos Porque ele é muito melhor Muito maior Muito melhor Mas chega uma hora que irrita Tem certas coisas que irritam Ele fica parado com a bola Não Eu acho que ele não passa Como deveria passar Olha Eu vou falar Eu sempre senti Que o Fernando e o Rubão Não assiste em jogos Não Ele podia ser unanimidade Fazer um cara tranquilo Dentro e fora de campo O que ele faz Se olha de campo Que te desagrada É isso Ah sei lá Essas coisas também O que? Quantas coisas Quando ele arrumou confusão em clube Quando ele faltou no treinamento Eu não quero saber Quando ele tem que brinca Com o jogador do parceiro Eu não tinha mais o jeito Quando? Não me agrada Não, não, não Eu já fiz Quando? O Cavani O problema ali era o Cavani Mas eles brigaram? Não se olham na cara? Teve aquela palhaçadinha Deve não pegar o cara Ele caiu no chão O cara bateu no jogo dele O cara apanhou Ele apanhou o jogo inteiro Aí na hora que ele faz uma falta Ele vai dar a mão pro cara O cara é o santo Peraí, vamos sem embalar todo mundo O Neymar como atleta Como atleta não dá pra negar Que ele é dedicado Ele não dá trabalho Não, ele é A recuperação dele Todo é santo O que o pessoal tem que entender Que às vezes querem o comportamento do Neymar Ele tem que ser perfeito Ele não pode errar Não pode fazer nada Todo mundo fica projetando Um herói que não existe Ele é um jogador de futebol Ponto Só no chão Não, não, não Mas não é assim como ele é Ele não é visto assim Ele é visto como um herói E se ele é visto como um herói Trata como um herói Seja herói Ele tem que fazer caridade Rezar a ministra Tudo Tem que fazer Ajudar a velhinha a atravessar a rua Exatamente Robão, Robão Robão, sabe quantos gols o Romário fez Na Copa de 94? Cinco míseros gols É muito pouco Cinco gols na Copa? Eu acho bom É pouco Para a fama que ele tem Mas é uma anticidade de gols Ele não quer dizer nada Estou dizendo para a fama O Robão está dizendo que é Cinco gols por jogo do Neymar Por jogo ele está querendo Ele é tratado como um Deus Então faça cinco gols por jogo Por favor A Rússia Eu pensei que não jogou Salenco Não quer dizer nada Agora, gols decisivos Isso não quer dizer sim O Romário fez gol com outra Suécia de cabeça E colocou mais na final É, eu coloco que o Messi Nunca fez gol na fase decisiva O Romário deu um passe gol Do que o Brasil De 1 a 0 O Messi chegou em final de Copa Sem Ah, e nesse estágio São quatro jogos Que você tem na fase decisiva O Romário chegou O Messi, para chegar em uma final de Copa do Mundo O Messi Que é o Romário ainda Eu estou falando do Messi agora Ah, tá O Messi chegou em uma final de Copa do Mundo No Brasil Os últimos quatro jogos da Copa Ele não marcou nenhum gol Na final ele não fez nada Na final ele não fez nada 0 a 0 Ele nunca fez gol em fase decisiva E esse cara é o deusinho do planeta Para, gente Para A gente fica procurando também esses deuses Então ele foi o melhor do mundo da Copa Exatamente Não é isso Ele joga muita bola Ele joga Ele conduz a bola como ninguém conduz a Quem? O Messi, pô Contra o Sassu e ele faz cinco por jogo Não, ele, o Fernando está certo A gente ainda só foi para a Copa Porque ele, por causa do... Porque jogou contra o Equador Desclassificado Porque eu concordo O time reserva Mas... Pô, a gente vai começar Você quer ver uma diferença do Neymar de hoje Do Neymar da Copa das Confederações de 2013? Vocês se lembram? Porque aquilo foi empolgante Para mim, pelo menos foi Aquela final Contra a Espanha Contra a Espanha Ali, ali, sabe? Ali, parecia a coisa que estava mais centrada Hoje, para mim, está pipocando para caramba Como pipocando? Pipocando, fica passando a bola Ele não passa a bola para ninguém Fica penteando a bola Fica com a bola parada Esperando Não toca para ser mais rápido É a minha impressão Os dois, três jogos da seleção foi assim Talvez o Tite tenha falado com ele Melhorou Eu achei honestamente que... Eu quero ver que o Gabriel Eu vejo isso também É impressionante como vocês não veem isso Nossa Me irrita isso O cara para e ele fica Ele fica esperando E está mais nove caras esperando ali E o cara sabe Será que eu dou uma bola agora? Será que eu torco o cara? Será que eu paguei de fundo Ou será que eu passo para o Filipe Luiz Que está aqui do meu lado? Espera aí, deixa eu pensar mais Quatro segundos, por favor Cara, futebol não tem quatro segundos Não tem mais Gente Futebol não tem mais um segundo Fez isso quanto mais Espera um pouco Espera um pouco Espera um pouco Contra o México O Neymar destruiu o jogo Ele foi bem Ele deixou o Neymar na cara do gol Não estou falando que ele não foi bem Ele deixou gente na cara do gol Ele quis marcar aquele gol O goleiro Ochoa Defendeu com a pontinha da luva dele E aí o... O que que tem? Não, chutou para o gol Ele deu uma... Ele deu uma disparada Isso que eu acho Ele deu uma disparada de 60 metros Que poucos jogadores do mundo Conseguem dar aquela disparada E manter a bola no fim Você acha que ali naquela hora Ele dribla dois Ele está na cara do goleiro aqui Com mais cinco na área Ele tem que olhar o cara Aquele batido no Cribella Isso vai vir ao game Ele tem que ser mais solidário Vocês nunca jogaram bola abaixo Com os companheiros Eu acho isso Eu acho que é o jogo Diferente do que foi a Copa das Confederações Que foi um jogo Meu, que toda a equipe jogou A gente perdeu a Copa ali O 7x1 começou ali Bom Ganhou a Espanha do tic-tac de 3x0 Tavam de férias Tavam de férias A gente se iludiu Eu não sei Eu fico com a impressão Que vocês têm... Não gostam da pessoa Não, não é Para mim não é isso Aliás, eu quis fazer esse debate por isso Eu estou vendo que muita gente Não gosta da pessoa Eu já vi analista de televisão Que ganha salário para falar Que reclamou que ele colocou O Júnior na camiseta Neymar Júnior Porque confundem com a história do pai Que não gostam do pai Ah, porque que colocou o Júnior então Olha a loucura onde chega Deixa eu te falar uma coisa Eu não quero saber o que ele faz fora do campo Não tenho interesse E o mundo também não tem interesse Tem Os caras O que que o mundo assiste? O mundo assiste o cara rolando O cara rolando O cara encostou E o cara chora O que que ele tinha que ter feito depois do pisão? Qual que era a opção dele na hora do pisão? Ele tomou um pisão no chão Qual seria a atitude correta dele? Beto, agora você vai Não, eu quero saber de vocês Qual que é a atitude correta? A correta era fazer um pouco menos Não, não Eu achei que ele já quebrava A tíbia perona Desculpa A correta Deixa o juiz interpretar Tem um juiz, cara Sim Eu posso fazer o que que serve Não, mas ele tinha que ter uma reação Existe um juiz Se eu tô com quatro costelas quebradas Quebradas É o juiz que vai decidir Comentário de quem tá no sofá Comentário de sofá Não podia ter pedido o vídeo? Então sim Mas eu acho que Eu posso falar uma coisinha? Eu acho que ficou com medo É a profissão dele Eu acho que ele sentiu a visão Ficou com medo Pelo histórico da contusão E acho que naquele momento Eu não achei Eu não achei que ele interpretou Cris Ele exagerou Mas ele exagerou Eu vou pra ganhar Eu vou levar um soldado Que tá com medo Osório falou que foi uma palhaçada Pachassada Pachassada E o Osório no cenário do Futebol Mundial Assim, maluco Ei, o que você ganhou No Futebol Mundial? Cris Você foi técnico de São Paulo? Osório Tomara que volte Volta pro São Paulo, Osório Manda um recado pro Osório Se o Osório tiver assistido Ah, te catar, Osório Entrando no assunto Osório O cara tomou pisão No tornozelo machucado De uma semana atrás Ele tava machucado no tornozelo No pé que ele tinha acabado de ser operado É, é óbvio Você acha que ele tinha que ficar Deitar e falar assim Pô, amigo, não pensa no meu pé Podia ter feito um pouco menos cera E fala assim A cera é pra chamar Pra começar Pra começar não pode fazer isso Mas ele pode pedir pro juiz Não pode Aí A regra é que se você fizer Isso é tomar amarelo Eles não tão dando Mas não pode Ele tá amarelo Isso é Ele rolou pra chamar a atenção Do juiz Pra dar um amarelo pro cara Não, mas ele chama a atenção Do mundo Porque parecia que ele tinha A peada da perna Eu vou pisar na sua perna Com uma chuteira de trava Pera lá Eu tenho uma chuteira Você quer fazer o teste? Eu vou pisar na sua canela Aí Não se esqueça que na Copa de 2014 Ele tomou uma joelhada nas costas Que quase deixou Por centímetros Ele não ficou paraplégico Ninguém sabe disso Ninguém leva isso em consideração O medo do moleque De 20 anos Tomar uma joelhada nas costas Ficar paraplégico Acabar a vida do cara Ele quase ficou fora da Copa Ele ficou 3 meses sem jogar É, mas o problema Do Neymar É o excesso Ninguém sabe se ele se machucou mesmo Ninguém vai saber Não, não O que? Na Copa passada? E nem a 2 meses atrás É uma coisa que é falado Tudo bem, eu vou acreditar Mas na verdade ninguém sabe O homem foi para a lua? Ninguém sabe, cara Claro que foi Não sabe Ninguém sabe Claro que foi Sem pachaçada aqui Sem pachaçada Olha, eu fiz o debate Porque eu sabia que eu era polêmico aqui E o Cristo estava ficando lá fora de quadro Voltei, voltei Nunca gostou muito do Neymar Só mostrar a placa Só que no caso do Cris Ele não gosta do Neymar Porque o Neymar jogava no Santos Contra o Corinthians É uma coisa mais local É local Freguês O Neymar é freguês, o Corinthians Ele lembra nesse momento Sempre chamava Libertadores O Cris Ele já ouviu muito as críticas É, é Eu torço muito para o Barcelona E o Neymar jogou no Barcelona E não é por isso que eu vou gostar do Neymar Eu nunca gostei Eu nunca gostei Tá, então deixa eu te fazer uma pergunta Entre Neymar e Messi Quem que você gosta mais? Eu gosto muito mais do Messi É muito mais amarelão que o Neymar Não tem problema Eu gosto muito mais do Messi Amarelão? O que significa amarelão? Um cara que nunca ganhou Um cara que nunca ganhou Um título em ponto Um cara que nunca ganhou Um cara ganhou cinco horas de ouro Que título? Você com a seleção não chega aos pés Mas é 15 de Piracicaba, cara Como que é? É um modo de dizer Entendeu? Mas uma seleção não pode comparar Com um time que treina o ano inteiro Que joga 30, 40 E o que que ganhou o Barcelona? O que foi o Gabriel? O Gabriel? O Gabriel, várias coisas Que ganhou duas champions Duas champions Já não é bastante? É bastante É, o Casimiro tá no lado Tudo bem O Ronaldo ganhou cinco Eles jogam num time Já não ganhou duas Uma por qual time? Porto Manchester United Eles jogam num time menor que o Barcelona Mas não quer dizer que o Barcelona não seja bom O Barcelona é um time bom E o Messi é um protagonista O pessoal da Roma tá morrendo de medo do Messi Tomar o 3x0 que ele não olhou pra bola Cara, o maior freguês do Messi É o Real Madrid É o melhor time do mundo É o maior freguês do Messi Então quer dizer, não tem essa de Só joga com o fraco Só joga com o fraco O campeonato espanhol é um lixo E isso fez a carreira do Messi Por isso que ele nunca se ajudou Mas isso vale pro Ronaldo? Isso vale pro Romário? Vale, vale O Romário só fez como impedir o Marcelo Vale pro Rivaldo? Tem que valer pra todos os caras Vale, vale Eles fizeram isso pra mim Que eu concordo com quatro facas O Cristiano Ronaldo teve jogo Tem campeonato que ele ficou em segundo lugar na Chile E ia fazer mais gols do que os jogos do campeonato espanhol É ridículo O Cristiano Ronaldo também São inflacionados os números dele Só que na hora da decisão numa Champions Ele faz um gol por jogo de mata-mata Ele faz dois jogos por mata-mata E a França estiver ganhando de 1 a 0 Na sexta final da Copa E o Neymar estiver bem fisicamente Ele vai pipocar? Ou ele vai jogar bola? Ele vai jogar bola Não foi Não foi Eu tô perguntando Porque o Neymar ainda é novo Ele não teve Ele na Copa passada realmente sofreu uma ajoelhada Que ele poderia ter ficado paraplégico Ficou a centímetros da coluna Posso só falar uma coisa? Eu acho que isso não é A pergunta não deveria ser essa Eu acho que ele não pode pipocar nunca Mesmo contra Costa Rica Mas nesse aspecto O argentino O argentino raiz Ele odeia o Messi Porque de fato Na hora que precisa Ele foca Então assim Ele é cobrado muito da Argentina Ele perde pênalti em final Um atrás do outro O Neymar vai perder um pênalti contra o pênalti Não, não Agora você tá torcendo contra Tá torcendo contra Eu não acredito não O Neymar O Neymar ficou por exemplo Na final da Olimpíada de Paulo E o Brasil não teve a dar de ouro Ele não perdeu o pênalti também Bateu o último pênalti Ele E nisso Agora Uma pergunta O Cristiano Ronaldo Perdeu o pênalti contra o pênalti Eu acho que o que ele joga indica que sim Mas aí depende um pouco do clube também O clube precisa ganhar Se ele ficar no Paris Saint-Germain E o Paris Saint-Germain Cair na quartas de final toda vez Ele não vai ser nada Se ele ganhar essa copa agora E jogar bem esses últimos jogos Talvez Porque o Cristiano Ronaldo não foi muito bem Você vê que foi né Ele ganhou a Champions É, ganhou a Champions O Messi não fez nada o ano inteiro Para variar Então Pode ser que ele ganha a copa Vocês acham que ele escolheu errado De ter ido para o PSG? Não Porque a grande sacanagem Qual a questão financeira A financeira Tudo bem Ele jogava bem lá Podia ter aumento Ele falou que não era por causa do dinheiro Esse foi também Esse é o problema dele Não tinha certeza nem eu ter falado É por dinheiro Não, mas não foi Sabe por que aconteceu? Naquele 6x1 Aquela roubalheira Que o Barcelona tirou o PSG Ele assumiu Naquele Falando de momento decisivo Ele assumiu aquele jogo Ele bateu falta Fez gol Ele bateu pênalti Fez gol Ele fez tudo naquele jogo Uma semana depois O Barcelona colocou um painel Na porta do estádio Com uma foto do Messi Comemorando um gol daquele jogo É verdade Ele quebrou naquele jogo E o Barcelona Dá reconhecimento para o Messi Ali para mim ele decidiu Ele falou Chega Não adianta Eu posso criar tudo aqui Eu vou ser sempre o número 2 Sempre Vai ser sempre o número 2 Ele resolveu sair Coisa que o Messi Nunca teve coragem de fazer Ele só vai ser o número 1 Se não tiver outro Astros no time No Paris Saint-Germain Ele vai ser o número 1 Porque os outros Por enquanto Porque o Mbappé tem 19 anos de idade Ele Eu acho que ele pode ser o Astro Lá na noite Não faz esse jeito Agora se ele for para o Real Madrid Os Astros tem que sair de lá Tem que sair Bezema Tem que sair Cristiano Ronaldo O Bale já saiu Porque senão Sabe Vai ser que nem no Barcelona O que você está dizendo É que a personalidade dele Não Ele não funciona Quando ele não é o protagonista Ele funciona como 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 coadjuvante Como coadjuvante Funcionou No Barcelona Funcionou bem Apesar de eu não gostar Ele funcionou bem Não Ele funcionou dos dois jeitos No Santos Ele era protagonista Ele funcionou bem Ele funcionou bem Sim Paris Saint-Germain Ele fez gol para o Diabo E deu gol para o Diabo Isso aí Ele deu uma contusão Ele se machucou Num joguinho Que o técnico devia ter tirado Porque não valia nada Entre o jogo do Real Primeiro jogo do Real Madrid E o segundo Deixa eu fazer uma pergunta Para a gente não se estender demais Você acha que ele não quebrou o pé? Pode até ter quebrado o pé Mas cara O Felipe Luiz Quebrou a perna Quebrou a perna Ele rachou o osso da perna O goleiro da Alemanha Em menos tempo Estava jogando Estava jogando bem Estava jogando bem O Neuer teve a mesma contusão Que o Neymar Demorou oito meses para voltar Não Ele não queria não estar Deixa eu fazer uma pergunta Que eu acho que é definitiva Daqui a 15 dias 15 dias nada Daqui a 10 dias A gente vai saber Quem é o campeão E se o Brasil for Hexa Ele vai ser eleito melhor E o Neymar Continuar jogando O que está jogando O que está jogando É protagonista do time do Brasil Absoluto E for campeão Você vai mudar A tua opinião sobre o Neymar? Eu quero ver Eu posso mudar A minha opinião sobre o Neymar Se ele arrebentar E fizer o que Um gênio faz O que o Messi nunca fez O que o Messi nunca fez Numa Copa do Mundo Mas vamos ver Fernando Eu gosto dele Eu gosto do jogo dele Eu gosto muito das coisas Que ele faz Mas eu acho sim Que essa parte do individualismo E as vezes o comportamento Dentro de campo De pipocar Eu acho que isso tinha que melhorar Era isso É consertar pouco Não é consertar muito A minha opinião é essa Se o Brasil for campeão Responder a sua pergunta Muito bem Eu vou continuar achando Que ele nesses primeiros jogos Ele não devia ter feito O que ele fez Eu acho engraçado Você falar pipocar O Neymar não é um cara pipoca Ele é o cara que toma Pancada pra burro Aliás ele bateu o recorde Não sei se você sabe Que ele bateu o recorde O jogador que mais tomou falta Na história das copas Num jogo O jogo contra a Sérvia Acho Por que você acha Que os caras batem no Neymar? Porque ele é rápido É porque ele também pipoca Porque ele vai Ele vai cair Ele vai rolar E aquilo ali Para os caras Já virou uma estratégia É Mas é porque ele é mais habilidoso Que o cara O cara é obrigado a fazer falta Só por isso que ele cai Ele é leve Não tem jeito Não tem jeito As faltas que o México fez nele É Só pra burro Se deixar ele correr com a bola Acabou É bom Eu acho que ele tinha Assim Pra mim Ele tinha que distribuir mais o jogo É isso que ele tinha que fazer Em alguns momentos Eu acho que ele Ele tem muita onda Ele exagerou isso no primeiro jogo Só no resto Ele tocou a bola Ah se eu falaram Contra o México Mas tava 2x0 Aí ele segurou Pra chamar falta O cara já tinha amarelo Matar o tempo É Isso faz parte do jogo também Aí você fica Aí que tá Aí a gente reclama do tic-tac Né Espanhol Toquinho Papá 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 Nada Aí ele que tem a individualidade A gente também não pode Ou a inocência do Japão De querer bater escanteio Ou os caras não tem nome É Ele tem o talento Segura Não dá pra deixar de reconhecer Eu só fico triste Com a perseguição da imprensa Com o Neymar É cruel o que esses caras fazem Principalmente a ESPN É cruel Isso faz parte do pacote Da audiência Por exemplo Bom, mas eles batem na pessoa Bom, eu acho o seguinte Eu acho o seguinte A gente tem que ser rápido Já estamos chegando em meia hora A gente combinou de nunca passar de meia hora Vamos encerrar Beto, manda um recado pra ESPN Você tá sempre entrando em embate com eles Pelo Twitter Eu acho que eles tinham que ser menos covardes E menos invejosos também Eu acho que eles têm inveja do sucesso do jogador Da vida que ele leva Eu me lembro na Olimpíada Que ele tava de férias Que ele ia jogar Ou a Copa América Ou a... Ou a Olimpíada Ele tá Óbvio Prefiro jogar a Olimpíada Ele tava fazendo uma festa Num hotel em Las Vegas Com os amigos E o Brasil jogou com o Peru E perdeu Fizeram Mostraram o vídeo dele na festa Olha lá O Neymar Enquanto o Brasil perdia Ele tava na festa Ele tava de férias Isso é maldade Isso é maldade É perseguição da pessoa Falam do caráter dele Do caráter do pai Sem nem conhecer Sabe? Isso é muito feio É muita inveja Esses caras não podem fazer isso Aí depois ganhar a Copa Eu falo Ah, porque o Brasil Ele vem com um papo furado Bom, eu acho que A gente vai encerrar aqui esse debate É... Eu espero O Neymar tem 26 anos Assim, ele tá Em tese Ele pode jogar mais duas Copas Além dessa Até três Mas duas, né? Com certeza, né? Tem físico pra isso E eu acho que Honestamente, gente Eu acho que vocês vão Voltar atrás Do que vocês falaram O Neymar tem tudo Pra ser campeão do mundo E ser o melhor do mundo Se não nessa Copa Na próxima Ele é o maior jogador Que apareceu no Brasil Nos últimos, sei lá Dez, quinze anos É, mas eu acho que Assim Você perguntou, né? Será que Quantas vezes Ele vai ser o melhor do mundo? É... Aí sim Aí Por exemplo O Kishan não vai lá É um cara focado Um cara que Ele treina sistematicamente Tipo Com comportamento Baladeiro Vamos dizer assim O físico não aguenta Então sinto muito Se ganhar a Copa Se for O PSG A chance é virar o Ronaldinho É gigante Gigante Só mais uma coisinha Ou seja, cinco vezes virou todo mundo Esquece Zero Eu já falo Essa crítica foi boa A chance é zero Vira Ronaldinho Gaúcho Criticam as vezes O Ronaldinho Gaúcho Eu acho que eles têm uma razão Se o Neymar Continuar focado Mas se ele falar Olha, já ganhei tudo Ganhei Fui o melhor do mundo Ganhei uma Copa do mundo Cansei Eu quero curtir a vida Ele tá no direito dele Ele não precisa ficar Jogando bola pra gente O Ronaldinho Gaúcho É criticado por alguns carros Ele poderia ter feito Muito mais na carreira Ele faz o que ele quer Com a vida dele Mas quem que fala isso? Muita gente Nossa, a imprensa inteira Fala Ah, se ele tivesse sido Mais focado Mas eu acho que o público Em geral não exige Fala Opa Exigência Fala Não, não, não É mais a crítica O público não exige O público não exige O Ronaldinho Gaúcho Tem a ter o local dele No pedestal Lá dos Ninguém depositou No Ronaldinho Gaúcho A salvação na pátria Mas estão depositando No Neymar A salvação na pátria Eu acho que não precisa De um salvador na pátria O Brasil tem jogadores Bons o suficiente Pra ter Pra ter um time Bom Com o sem Neymar Não tem essa De um salvador na pátria A diferença do Witzel Pro Hazard É isso aqui Os dois jogam bola Pra caramba Mas lógico O Hazard é mais famoso Mas vai ver O nível de jogo É quase igual Só que o Witzel Joga na China O Hazard joga no Chelsea Os dois jogam bola Pra caramba Agora você vai no Brasil Existe o Neymar Que é o Astro E existe o resto do time Não pode Não pode Futebol não pode ser assim Futebol tem que ser Todo mundo Todo mundo nivelado Mas ele não tem como Ele é um talento Maior do que os outros Mas então haja Então haja Como um soldado Não como um general Entendeu? O que foi? Cortou de novo? O que foi? É pra encerrar né? O meu diretor O Fernando Schuari Tá lá filmando E tá pedindo Pra encerrar o debate Que ele não aguenta mais Ouvir a gente gritar aqui Pessoal obrigado A gente se encerra Esse debate sobre o Neymar Eu acho que a gente Vai voltar a falar Eu tô querendo propor Um debate sobre a Argentina A gente faz em Portunhol Pros argentinos ouvirem O que nós temos a dizer Sobre eles Só falta o Witzel E o Hazard Fazerem gol no Brasil A gente volta Assim que o Brasil Voltar a jogar Na sexta-feira A gente volta Obrigado pela audiência Como sempre só um abraço